Hoje vamos mergulhar em um tópico que interessa a todos nós, beleza e orçamento. Sabemos o quanto é importante cuidar da nossa aparência e bem-estar, mas isso não significa que precisamos gastar uma fortuna para nos sentirmos e parecermos bem. Economizar dinheiro e manter um senso de beleza e cuidado pessoal não apenas são possíveis, mas também podem ser complementares. Neste vídeo, selecionamos 10 dicas de como economizar dinheiro sem deixar a vaidade de lado. Antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Estabeleça um orçamento. Estabelecer um orçamento financeiro é o primeiro e fundamental passo para quem deseja economizar dinheiro sem abrir mão da sua vaidade e bem-estar. Isso envolve uma análise cuidadosa das suas finanças pessoais e uma alocação adequada de recursos para a sua rotina de beleza. Primeiramente, é essencial determinar quanto dinheiro você pode alocar mensalmente para produtos de beleza, cuidados com a pele, cabelo e maquiagem. Isso requer uma avaliação realista das suas despesas e receitas. Ao conhecer sua renda mensal e suas obrigações financeiras fixas, como aluguel, contas e alimentação, você terá uma compreensão clara de quanto dinheiro realmente está disponível para gastar com beleza. Ao criar o seu orçamento de beleza, lembre-se de ser realista e flexível. Considere suas prioridades pessoais e o que você valoriza em termos de cuidados pessoais. Pode ser útil estabelecer limites de gastos para diferentes categorias, como produtos de cuidados com a pele, maquiagem ou tratamentos de beleza. Isso ajudará a evitar gastos excessivos em uma área em detrimento de outras. Além disso, ao estabelecer um orçamento, é importante pensar a longo prazo. Considere a manutenção dos produtos de beleza que você usa regularmente e a durabilidade dos tratamentos que escolhe. Isso permitirá que você planeje e economize de maneira eficaz, evitando compras impulsivas que podem prejudicar suas finanças. Em resumo, estabelecer um orçamento é a base para uma abordagem equilibrada entre beleza e finanças. Ao conhecer suas limitações financeiras e prioridades, você pode aproveitar ao máximo seu dinheiro, mantendo sua vaidade e bem-estar em dia. É a primeira etapa na jornada para uma beleza acessível e sustentável. Número 2. Priorize necessidades. Priorizar necessidades é uma etapa crucial para quem deseja equilibrar beleza e orçamento de forma inteligente. Isso envolve identificar cuidados com a beleza que são essenciais para você e que não devem ser dispensados. A ideia aqui é distinguir entre o que realmente é necessário e o que é mais opcional em sua rotina de cuidados pessoais. Para começar, é importante avaliar seu tipo de pele, cabelo e quaisquer preocupações específicas que você possa ter. Por exemplo, se você tem uma pele sensível que requer produtos de cuidados específicos, esses produtos podem ser considerados uma necessidade. Da mesma forma, se você tem cabelos que precisam de atenção especial devido a danos ou condições específicas, tratamentos capilares específicos podem ser uma prioridade. A chave para priorizar necessidades é não ceder a impulsos ou tendências momentâneas. Em vez disso, concentre-se em manter sua pele, cabelo e bem-estar em ótimo estado. Isso não significa que você precisa gastar uma fortuna. Muitas vezes, há opções acessíveis e eficazes no mercado. Uma vez que você tem identificado suas necessidades essenciais de beleza, incorpore-as ao seu orçamento. Reserve uma parte do seu orçamento mensal para esses produtos ou tratamentos, garantindo que eles estejam sempre disponíveis para você. Isso permitirá que você cuide da sua beleza de maneira eficaz, mantendo suas prioridades financeiras em mente. Ao identificar o que é essencial e garantir que esses cuidados estejam sempre ao seu alcance, você pode manter sua vaidade e bem-estar sem comprometer suas finanças. Número 3. Faça você mesmo. A abordagem faça você mesmo é uma estratégia inteligente e econômica para quem deseja economizar dinheiro em sua rotina de beleza sem abrir mão de cuidados essenciais. Essa filosofia envolve aprender a realizar certos procedimentos e tratamentos em casa em vez de gastar em serviços de beleza profissionais. Você pode aplicar essa abordagem em diversas áreas da sua rotina de cuidados pessoais. Por exemplo, unhas. Em vez de frequentar salões de beleza regularmente para fazer as unhas, você pode aprender a fazer suas próprias manicures e pedicures em casa. Existem muitos tutoriais online que ensinam técnicas de esmaltação e decoração de unhas. Investir em ferramentas de qualidade, como lixas e esmaltes, pode ajudar a economizar ao longo do tempo. Depilação Há produtos disponíveis no mercado, como ceras depilatórias e aparelhos de depilação que permitem fazer a depilação em casa. Embora seja importante seguir as instruções e precauções cuidadosamente, essa abordagem pode economizar bastante dinheiro em relação a tratamentos profissionais. Tratamentos capilares simples Muitos tratamentos capilares simples, como máscaras de hidratação, óleos e até mesmo cortes de cabelo básicos, podem ser realizados em casa. Aprender a cuidar do seu cabelo por conta própria não só economiza dinheiro, mas também lhe dá maior controle sobre o resultado final. Maquiagem Aprender técnicas de maquiagem e investir em produtos de qualidade pode permitir que você crie looks incríveis. Isso elimina a necessidade de visitas frequentes a maquiadores profissionais. Certifique-se de adquirir as habilidades necessárias antes de realizar os procedimentos em casa e esteja disposto a cometer erros no início. Com o tempo, você economizará dinheiro e se sentirá mais confiante em suas habilidades de beleza caseira. Aprender a realizar procedimentos simples em casa oferece liberdade e autonomia. Ao mesmo tempo em que alivia a pressão financeira associada aos serviços de beleza profissionais. É um passo importante em direção a uma beleza acessível e sustentável. Número 4 Compre com a inteligência Comprar com a inteligência é uma estratégia poderosa para economizar dinheiro em sua rotina de beleza. Ao ficar de olho em ofertas, promoções, cupons de desconto e alternativas mais acessíveis, você pode manter sua vaidade sem comprometer suas finanças. Lembre-se de que economizar em produtos de beleza não significa necessariamente sacrificar a qualidade, mas sim fazer escolhas inteligentes e conscientes. É um passo importante em direção a uma beleza acessível e sustentável. E evite acumular produtos. Compre apenas o que você precisa e usará dentro do prazo de validade. Isso evita desperdício e gastos desnecessários em produtos que podem expirar antes de serem utilizados. Número 5 Cuidado com o desperdício Evitar o desperdício é essencial para economizar dinheiro. Use produtos de beleza de forma eficiente, aplicando a quantidade adequada para obter resultados. Use ferramentas adequadas, como pincéis de maquiagem, para maximizar o uso. Considere reutilizar embalagens vazias e evite acumular muitos produtos de beleza de uma vez só. Adotar essas práticas é uma maneira eficaz de manter sua vaidade sem comprometer suas finanças e o meio ambiente. Número 6 Troque produtos caros por alternativas acessíveis Trocar produtos caros por alternativas acessíveis é uma estratégia financeiramente inteligente na busca por economizar dinheiro em sua rotina de beleza, sem comprometer a qualidade dos cuidados pessoais. Lembre-se de que nem sempre o preço está diretamente relacionado à qualidade. É surpreendente como muitas vezes produtos de beleza de marca podem ter alternativas igualmente eficazes e de qualidade similar a preços mais baixos. Ao pesquisar, comparar e explorar alternativas acessíveis, você pode economizar dinheiro sem comprometer seu visual ou sua confiança. É um passo importante em direção a uma beleza acessível e sustentável. Número 7 Considere produtos multifuncionais Ao escolher produtos multifuncionais, você não apenas economiza dinheiro, mas também reduz a quantidade de produtos que consome e descarta. Isso é benéfico para o seu orçamento e para o meio ambiente. Além disso, simplificar sua rotina de beleza pode economizar tempo e esforço. Portanto, considere incorporar produtos multifuncionais em sua coleção de beleza para uma abordagem mais econômica e eficiente. Para seu conhecimento, selecionamos bons exemplos de produtos multifuncionais. Paletas de maquiagem que incluem sombras, blushes e iluminadores em um único conjunto. BB Cream e CC Cream, que oferecem cobertura para corrigir imperfeições, proteção solar, hidratação, nutrição e, em alguns casos, correção de cor em um único produto. Óleos de beleza, que podem servir como hidratantes para o corpo, condicionadores para o cabelo, removedores de maquiagem e óleos de massagem. Hidratante facial com protetor solar embutido, que elimina a necessidade de comprar hidratante e protetor solar facial separados. Número 8. Reaproveite embalagens. Essa prática não apenas economiza dinheiro a longo prazo, mas também contribui para a redução do desperdício de embalagens de produtos de beleza. Além disso, reutilizar embalagens pode ser uma atividade divertida e criativa. Permitindo que você personalize seus produtos de beleza de acordo com suas necessidades e preferências. Além disso, muitas vezes essas embalagens são bem projetadas e resistentes, tornando-as ideais para a reutilização. Portanto, antes de descartar embalagens vazias, considere como elas podem ser reaproveitadas, reduzindo a quantidade de lixo e economizando dinheiro a longo prazo. Número 9. Cuide da saúde. A beleza começa de dentro para fora. A beleza verdadeira começa de dentro para fora. E seu bem-estar geral desempenha um papel crucial nesse aspecto. Uma alimentação saudável, exercícios regulares, boas noites de sono e hidratação adequada contribuem para uma aparência radiante e saudável. Além disso, o estresse crônico pode afetar negativamente a saúde da pele e do cabelo. Práticas de gerenciamento de estresse, como meditação, yoga e tempo para relaxar, podem melhorar sua aparência geral e diminuir a necessidade de tratamentos de beleza. O resultado de cuidar da saúde possibilita menos dependência de maquiagem, pois com uma pele saudável, você pode sentir-se mais confiante em usar menos maquiagem. Isso economiza dinheiro em produtos de maquiagem e tempo em sua rotina. Investir na saúde contribui para a longevidade da beleza. Manter hábitos saudáveis ao longo do tempo pode resultar em uma aparência jovem à medida que você envelhece. Ao adotar um estilo de vida saudável, você economiza dinheiro ao reduzir a dependência de produtos de beleza caros e tratamentos cosméticos. Além disso, você estará promovendo uma beleza autêntica e duradoura que radia de dentro para fora. Número 10. Avalie serviços profissionais. Gerenciar os cursos de serviços profissionais faz parte de uma abordagem equilibrada para cuidar da sua beleza enquanto mantém suas finanças sob controle. Ao ser seletivo, aprender habilidades e avaliar suas necessidades reais, você pode economizar dinheiro e ainda assim manter a vaidade e o cuidado com a aparência que são importantes para você. Lembre-se de que o objetivo não é cortar todos os serviços, mas sim tomar decisões assertivas para economizar seus gastos. Por exemplo, talvez você possa estender o tempo entre cortes de cabelo ou tratamentos faciais sem comprometer sua aparência. Reduzir a frequência desses serviços pode gerar economias significativas. Também é muito importante pesquisar e comparar preços dos serviços que são essenciais para você entre diferentes profissionais e salões. Às vezes, um local oferece serviços similares a um custo mais acessível. Certifique-se de que o preço saia justo e esteja alinhado com seus padrões de qualidade. Esperamos que você tenha encontrado valiosas dicas e estratégias para manter sua beleza e cuidar da sua aparência sem comprometer seu orçamento. Lembre-se de que a vaidade não precisa ser cara e é possível alcançar uma bela aparência de maneira inteligente e econômica. A beleza está intrinsecamente ligada à confiança e ao bem-estar e investir em si mesmo é sempre uma prioridade. Ao estabelecer um orçamento, priorizar necessidades, aprender a fazer algumas coisas você mesmo e fazer escolhas inteligentes, você pode atingir suas metas de beleza sem exceder seus limites financeiros. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais dicas sobre finanças pessoais, beleza e bem-estar. Obrigado por assistir e até a próxima!